E o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero e destacou a importância de toda a sociedade junta enfrentar esse desafio. A presidenta Dilma tem pessoalmente liderado o processo de enfrentamento ao mosquito. Ela convocou para o próximo sábado, dia 13, uma grande mobilização nacional onde todos os ministros estarão nas ruas, cada ministro em uma capital e todos os integrantes do governo federal também já estão mobilizados e estarão no dia 13 nas ruas junto com as autoridades estaduais, junto com as autoridades municipais para que a gente possa mostrar a todo o povo brasileiro a gravidade da situação e mais que isso, mostrar que nós temos capacidade de enfrentar essa situação, que nós temos capacidade de destruirmos tudo aquilo que pode ser utilizado para a reprodução do mosquito e, consequentemente, enfrentarmos o vírus Zika e para que possamos impedir que o vírus gere danos à saúde da população brasileira e, principalmente, danos à saúde das nossas crianças, que significa nós enfrentarmos essa dura realidade de crianças que estão nascendo com microcefalia. Obrigado. Obrigado.